Aqui ele já está, agora vamos a este, transmitir. Estamos em direto, tentar gravar a canção criada e tocada pelo Quinto 7, o Animals Music, do nosso projeto e-tweening. Deu-nos muito trabalhinho, esperemos que corra bem. Vamos lá então, começar. Música Pachinho do doiro que nada no mar, Vinga nas ondas ao sol, ao luar. Pachinho do doiro que nada no mar, Vinga nas ondas ao sol, ao luar. Música Obrigada por terem assistido. Vinga nas ondas ao sol, ao luar. Música Vinga nas ondas ao sol, ao luar. Música